O vídeo foi gravado em uma comunidade da Zona Sul de São Paulo e ganhou as redes sociais. O rapaz, que aparece com uma latinha de cerveja na mão, é um assaltante. O outro, se exibindo sobre o capô, é o comparsa. Os dois comemoram o desfecho de mais um roubo. O alvo foi o motorista deste táxi. Ele teve o dinheiro e o carro levados pelos ladrões. Os bandidos ostentam o carro roubado como se fosse um troféu. O vídeo viralizou e chegou até os taxistas, que ficaram preocupados com o que viram. Viralizou bastante, não só a gente que é do táxi, mas para a família também. Mas o dia inteiro ficou preocupado e tudo isso. A gente ficou com bastante medo do pessoal do táxi com esse vídeo, que é a nossa região aqui. A vítima foi um motorista de 33 anos. Ele estava na última corrida daquela noite, quando foi chamado pelo aplicativo. Teria que levar duas pessoas do Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, até uma casa de shows na região de Santo Amaro. Disfarçados de passageiros, os dois bandidos entraram no carro. Só que eles disseram à vítima que tinham que buscar mais um amigo na região do Morumbi. Durante os primeiros 20 minutos do trajeto, tudo ia bem. O taxista seguia em direção à comunidade de Paraisópolis para buscar o suposto terceiro passageiro. Mas quando ele chegou nesta avenida, que corta a comunidade, os ladrões mostraram a arma e anunciaram o assalto. Roubaram cerca de 400 reais, relógio e o carro, abandonando a vítima sozinha, ali na avenida Hebe Camargo. Em seguida, os criminosos foram para a favela e gravaram o vídeo no meio de amigos, comemorando a ação criminosa. A ousadia é tanta que o bandido que faz as imagens também está usando uma blusa que era da vítima.